Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí galerinha do canal aí Snipe na Selva PCP Cascavel Bupamper Que hoje eu vou apresentar a minha carabina PCP Cascavel Bupamper que chegou pra mim E aí vocês podem ver que é um excelente equipamento Olha aí, ó, supressor Aqui uma lanterna T150 em fio vermelho Uma lanterna, uma luneta West Raster 393940 A lanterna verde e um laser O laser, a lanterna e a infravermelha Todas elas ligadas É isso aí galera, ó Vou desligar tudo de novo Continuar o vídeo É uma excelente Uma excelente carabina Na verdade é um espetáculo de carabina Olha aí, ó Vou desligar o laser aqui Vou ver se dá pra mostrar a visada Da luneta No